Com a ajuda do profissional correto, adquirir um imóvel nos Estados Unidos é um processo transparente e seguro. Depois que o cliente define exatamente quais são as suas necessidades e objetivos, nós buscamos o imóvel que é perfeito para ele. E com o sistema que a gente usa, que é o MLS, é possível a gente saber qual é o valor justo de um imóvel baseado em imóveis semelhantes naquela área que o cliente deseja adquirir o seu. E além disso, o cartório daqui, conhecido como Title Agency, garante que tudo que foi colocado no contrato seja cumprido antes de que haja qualquer troca de recursos ou escritura. Legenda Adriana Zanotto